E a Sada também realizou uma visita técnica para averiguar o ataque de pragas nas lavouras de mandioca em propriedades localizadas nos municípios de Monsenhor Hipólito, Marcolândia e Simões. Após o levantamento de informações e coleta de material, os fiscais agropecuários apontaram inicialmente que a praga se trata de uma espécie conhecida popularmente como mandarrovada mandioca. As amostras foram encaminhadas para o laboratório da Embrapa Meio Norte para análise e confirmação da suspeita. A ação se deu em resposta ao contato de produtores que relataram danos causados pelas lagartas em cultivo de mandioca no município. Nossa equipe se organizou e esteve nos locais, diz o secretário, realizando essa coleta de material.